Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser bem diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Hoje eu vou mostrar a minha conta do Free Fire. É isso aí. Muita gente pediu, né Eric, ainda você joga? Como é que tá a sua conta? Você vendeu? Então nesse vídeo eu vou mostrar a minha conta do Free Fire. O que eu ganhei todo esse tempo, o que eu fiz? Será que deu um bug? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu que o Eric não postou mais Free Fire no canal? Então hoje eu vou falar tudo aqui nesse vídeo. Vídeo, assista até o final, deixa o like aí. Me segue no Insta, pessoal. Muita gente aí tá me seguindo no Insta, muito obrigado mesmo. Se você não me segue ainda, não me segue? Então me segue lá. Lá você pode conversar comigo, tirar dúvidas, falar comigo mesmo de boa. Então me segue lá que vai ser top demais, tá bom pessoal? Então, eu tô usando aqui o emulador Blue Stacks, tá pessoal? E antes de começar o vídeo mesmo, até que abre aqui o jogo, deixa o like e se inscreva no canal. Ontem eu não consegui fazer o vídeo, que foi segunda, né? É porque tava chovendo. Quando chove, eu não posso gravar, tá pessoal? É muito barulho. Não tem o que fazer, mesmo com esse microfone, tá? Se você entende de Free Fire, você vai falar, Eric, como você chegou a mestre? Como assim? Se você não jogava bem, você até que jogava, mas não meio viciado, né? Esses dois mestres que eu tenho aqui, meu amigo pegou, né? Meu amigo, ele veio aqui em casa, pegou meu celular e jogou, tá pessoal? O Note 9. Esse celular aqui, ó. É o Note 9 da Samsung. Esse celular aqui é o antigo meu, né? Eu tenho um S20 Ultra, mas enfim, ele pegou mestre nesse celular aí, tá bom? Ele ganhou esse punho aqui, né? Esse punho. E também tem o emote do mestre, tá bom? Então, é isso aí. Bem simples. Quem já pegou mestre, já sabe como funciona. Ganha a camiseta também, tudo certinho, né? Essa temporada de quem pega mestre, ganha uma camiseta feminina, tá? Do mestre, tá bom? Então, eu vou mostrar tudo aqui o que eu tenho. Coisas raras e coisas top mesmo, assim, né? Que meu amigo falou, Eric, mostra isso e isso. Então, vamos começar aqui o vídeo, pessoal, falando dos personagens. Qual que eu tenho, né? Como eu consegui. Se eu esquecer de alguma coisa importante, você pode comentar aqui. Que eu posso fazer um segundo vídeo, tá? Um segundo vídeo aí, falando um pouco melhor, tá bom? Então, esse é só um vídeo pra descontrair o pessoal que tá assistindo aí o meu canal, né? E o pessoal que gosta de FF. Eu nunca comprei personagem. Nunca, tá, pessoal? Fui lá, 500 dimas. Nunca comprei, tá? O que eu tenho aqui, uns eu ganhei do jogo mesmo, né? Esse aqui, ó. Anitta, ó. Anitta. A patroa, né? Eu ganhei ela anteontem. Então, você podia pegar uma sala ou Anitta. Eu já tinha bastante sala. Eu tenho sete salas. Então, eu peguei Anitta, né? E tem gente que comprou Anitta, né, pessoal? Então, eu ganhei de graça do próprio jogo. O Alok também. Eu ganhei do jogo. Não sei como. Meu amigo conseguiu. Então, eu não comprei o Alok, tá, pessoal? E muita gente comprou o Alok na época que lançou. Claro, né, pessoal? Quem comprou na época ficou melhor. Mas, enfim. Essa aqui, ó. Eu não sei se eu comprei na época, pessoal. Eu não sei. Mas eu acho que eu ganhei de um inscrito também. O Hayato, eu também ganhei de um inscrito na época. Aqui, ó. O Hayato, ó. Esse personagem aqui, eu ganhei de um inscrito. Na época que eu fazia live de FF, tá, pessoal? Depois eu vou falar por que eu parei de fazer jogos aqui no canal, tá bom? Então, eu ganhei dele, né, de um inscrito, tá bom? Então, é isso, pessoal. Top demais. Muito show. Eu vou começar aqui pela Caroline, tá bom? Então, eu vou equipar ela. Aqui, ó. Achei. Equipar. É isso aqui, né? Então, pessoal. Começando aqui pela Caroline, tá? Essa skin aqui, ó. Do Ouro Royale, tá bom, pessoal? Eu gosto. A skin que eu mais gosto desse jogo do Ouro Royale é essa skin aqui, ó. Vamos ver aqui o nome dela. Né? É a Rainha do Ring, eu acho. Deixa eu ver. Isso. Rainha do Ring. Muito boa, pessoal. Muito top mesmo. Comenta aí se você tem, né? Então, eu tenho essa roupa aqui completa da época, né, que veio do Ouro Royale. Tenho essa aqui também. Essa aqui, eu não sei se é do Ouro Royale, pessoal. Eu não lembro, tá? Eu não lembro mesmo. Mas, enfim, é muito bonita também, né? Essa aqui é do verão, acho, né? Eu não tenho toda a skin, tá? Então, eu só tenho mesmo isso aqui. Aí, essas roupas aqui é do Ouro Royale, eu acho, né? Eu não lembro, pessoal. Mas, enfim, eu tenho bastante coisa aqui mesmo. Essa aqui, ó, meu amigo falou que é bem raro. Zebra de papel. Eu até anotei um nome ali. Então, ele falou que é bem rara essa camisa. Eu não sei, tá? Eu não sei mesmo. Mas, você comenta aí. Então, eu tenho bastante coisa, pessoal. Se eu fosse fazer de todas as roupas, ia dar um vídeo gigante, né? Mas, eu vou mostrar aqui mais por cima, tá? Você tá vendo aí o que eu tenho. Essa aqui, eu ganhei de graça, né? Fazendo umas missões do jogo, tá bom? Essa aqui, eu comprei, tá? Essa aqui foi 400 Dimas, né? Eu comprei essa aqui na época. Essa aqui também, muito bonita. Eu comprei essa aqui, tá, pessoal? Comprei essa. Não tem tantas assim que eu comprei. Essa aqui é do Ouro Royale desse mês, né? Então, é isso. Tem bastante coisa aqui do Ouro Royale, tá, pessoal? Que eu ganhei, tá? Ó, isso aqui. Tem essa aqui, ó, também, que eu acho bonita. Então, tem muitas coisas aqui, pessoal. Tem a camisa aqui do Alok. Tem bastante coisa. Deixa eu ver. Eu também tenho a Foca. Tenho esse aqui, esse e o Anjo, né? Tenho esses aí. Então, eu tenho bastante coisa nessa conta, pessoal. Essa conta aqui tem bastante coisa mesmo, né? Bastante coisa mesmo. Olha só essa roupa aqui, que legal. Também tem aqui. Eu também tenho essas coisas aqui. Sapatos. É normal, né? Olha só. Então, é isso. Coleção. As mochilas, né, pessoal? As mochilas, eu ganhei mais. Eu nunca comprei mochila, tá? Eu nunca comprei mochila aqui no jogo. A mochila que eu ganhei mesmo foi essa aqui, ó. Do Dragão Bonito. Eu ganhei junto com o Hayato na época que eu fazia live. Um inscrito me deu Hayato. Essa mochila e mais mil dimas, pessoal. Na época. Eu ficava... Eu fiquei meio doido naquela época lá, hein? É isso. Acho que foi 2018, por aí, tá? Aí depois eu parei de fazer live, né? Aqui no YouTube. Mas não faço mais. Depois eu falo. Quase no finalzinho do vídeo. Eu tenho todas essas mochilas. Mochilas raras mesmo. Eu acho que é essa aqui, ó. Eu acho que é essa aqui porque eu anotei, né? Ele mandou anotar. Maldição da Aranha. Então ele falou. Eric, essa é top mesmo. Esse aqui acho que não tem nada de bom. Eu não sei. Enfim, tá? Os paraquedas também. Olha só os que eu tenho. Eu não tenho tanta coisa, tá, pessoal? Tem gente que vai ter muito mais coisa. Eric, eu tenho mais coisa que tu. Beleza, né? Mas eu não jogo mais, tá, pessoal? Não jogo mais. Meu amigo falou que isso aqui também é raro. Eu não sei. Isso aqui, ó. Essas lanchas. Eu não sei o nome disso aqui. Eu não lembro, tá? Ele falou que esse aqui do anjo é bem raro mesmo. Mas eu tenho todos esses, ó. Eu não tenho muito também, né? O que eu mais tenho aqui é moda, né, pessoal? Camisetas, calças e conjuntos, né? Do Ouro Royale. Veículos, eu só tenho esse, tá? Eu só tenho esses mesmo, tá? Anitta. Os grátis mesmo que o jogo dá. Porque comprar eu não compro, tá bom? Tenho esses emblemas aqui, né? Acho que é emblemas. Então, eu tenho bastante aqui. O que eu mais gosto de usar é esse do Brasil aqui. Eu também tenho esses fundos aqui, né? Eu acho que é fundo o nome disso aqui. Olha só. Do mestre, né? Ah, eu esqueci de uma parte muito importante, né, pessoal? Aqui na moda. Cadê as camisas? Aqui, ó. A camisa do mestre, né, pessoal? Ali, ó. Quase que eu esqueço, né? Ô, Eric, você não pegou o mestre? Cadê a camisa, hein? Gente, ali, ó. A camisa do mestre. Então, ele pegou pra mim. Ele deve estar mestre 2 aqui no jogo. Eu consigo pegar mestre só no Clash Royale, tá, pessoal? Aqui no FF eu tinha que jogar muito, sabe? Então, vamos mostrar as skins masculinas, né? Eu também tenho bastante. Olha só. Vamos ver aqui o que a gente tem, né? Eu tenho bastante, pessoal. Bastante coisa mesmo, tá? Então, aqui o negócio é tenso. Eu tenho esse aqui, ó, que eu gosto bastante. Esse aqui acho que eu comprei na época. Eu não lembro, tá? Eu também tenho esse aqui, ó. Do pijama do Saitama. Isso, né? Eu comprei na época. Recariguei Dimas. Eu coloquei Dimas, né? E eu consegui ele, tá? O soco dele também, tá bom? Aqui a camisa do mestre, que ele conseguiu também, né? Então, pessoal, muito bom. Eu não tenho algumas skins completas, tá bom? Não tenho mesmo. Ah, também tenho essa aqui, ó. Só eu não tenho o conjunto, eu acho, né? Ou não precisa, não sei. Eu tenho essa aqui que é bonita. Olha só. Essa aqui é top também. Comenta aí qual que você achou mais top. Então, pessoal, eu tava me esquecendo também, né? De mostrar a calça angelical feminina, pessoal. Olha só. Já o conjunto, ó. Calça angelical e camiseta de mestre, tá? A calça angelical masculina, pessoal, eu não tenho, tá bom? Só a feminina. Eu não sei como que eu ganhei isso. Não sei. Eu não sabia que era uma calça angelical. Sério mesmo, pessoal. Depois que o meu amigo pegou o mestre aqui, ele viu, né? Que realmente eu tenho. Mas ainda bem, né? Pelo menos eu tenho uma calça angelical. Tá bom, pessoal? Muito top, né? Comenta aí se você tem também. Então, pessoal, esqueci de mostrar essa parte muito importante, né? Então, olha só. Eu tenho essa máscara aqui, ó. Também tenho esse negócio aqui. Eu tenho bastante coisa. O que eu ganhei de um inscrito foi esse aqui, ó. Essa máscara do Rei Caveira. Essa aqui, ó. Máscara do Rei Caveira. É, pessoal. Eu notei aqui que eu tenho mais camisas de ouro, né? Eu tenho essa. Tenho essa aqui. Tenho essa aqui. Essa aqui, né? E essa aqui também eu tenho, pessoal. Das mais raras também do jogo, né? Da sétima temporada. Então, eu também esqueci de mostrar, pessoal, as granadas, né? Então, olha só as granadas que eu tenho. Essa aqui. Essa. Essa aqui também. Deixa eu dar um zoom, né? Olha só. A mais top que eu tenho, pessoal, é essa aqui, ó. Do Lego, né? É essa aqui, ó. A mais top que eu tenho. O pessoal fala, né? Que é muito show de bola. Eu também tenho aqui o punho, né? Esse punho aqui. Tá bom? Tem as panelas, né? As panelas só tenho duas, tá? As paredes de gel, eu também tenho essas aqui, tá? Eu não tenho muito, não. Ok? E também, a mais top que eu tenho, que o meu amigo falou, é essa aqui, ó. Só que eu não uso gel, tá, pessoal? Eu não uso. Mas, enfim, é isso aqui, tá? Meu amigo falou que esse é bem raro mesmo. A jaqueta do ouro 1, acho. Não sei. Então, esse é bem raro mesmo, tá? Também tenho esse, ó. Essa aqui também. Mas, acho que esse aqui é mais simples, né? Essa camisa aqui do Wi-Fi bugado. E o que tem de masculino, dá pra usar no feminino também, né? Então, essas camisas aqui, ó. Como a camisa do Alok. Algumas camisas dá pra usar feminino, né? Também. Então, é isso. Então, fica bem junto. Essa camisa aqui, eu acho bem bonita também. Essa camisa azul. E é isso, pessoal. Show, né? Olha só as camisas. Que top. Então, comenta aí qual que você acha mais legal, né? Também, esse sistema de cabelo. Dá pra usar o cabelo aqui, as mechas, eu acho. Não sei. É... Da Anitta, né? Então, dá pra usar nele também. Também tenho esse topete aqui, né? Igual eu. Ó, topete. Cortei o cabelo. Como é que ficou aí? Comenta hashtag cabelo se você chegou até aqui. Sapatos, eu tenho esses aqui, né? Não tenho muito não, tá bom? Então, pessoal. É isso aí. O negócio é tenso mesmo. Então, é isso aí, né? Minha conta, pessoal. Tá bem simples. Só que o meu amigo falou. Eric, tua conta tá bonita. Só falta pegar um mestre aí pra ficar completa, né? Só falta pegar um mestre aí pra ficar completa. E eu jogo desde o início. Aqui, ó. Meu amigo falou, né? Esse negócio aqui, ó. É desde o início, né? Senão, esse vídeo aqui vai ficar gigantesco, né? É o filme do Eric mostrando a conta do FF. Vamos ver. Deixa eu coletar algumas coisas aqui, ó. Enquanto eu vou pensando aqui o que precisa fazer, né? Eu ganhei 300 diamantes. Tinha uma promoção aqui no jogo de 1 real. Você gastando 1 real e ganha 300 dimas e mais algumas coisinhas. Então, eu fui ver se era real mesmo, né? E realmente era. E eu consegui ganhar alguns dimas. Senão, eu não coloco diamante, tá, pessoal? Eu não gasto dinheiro mais no FF, tá? Aqui tem algumas coisinhas da Anitta, né? Que a gente conseguiu. Ainda tem coisas pra fazer. Mas hoje é meu amigo. Mas hoje meu amigo vai fazer, tá? Aqui, ó. Só falta mesmo a calça da Anitta. Não é calça, né? Isso aqui é um shorts da Anitta, né, pessoal? A Anitta não usa calça, tá? Só shorts ou sem nada mesmo. Enfim, pessoal. Então, é isso aí, tá? Né? Eu não tô jogando muito, não. É mais meu amigo que tá jogando. Mas, de vez em quando, eu venho aqui e jogo pelo menos um Conte Squad. Só pra ganhar ouro mesmo, né? Então, tem algumas coisas aqui que eu não coletei, né? Vamos coletar aqui no vídeo mesmo, tá? Os pets, pessoal. Eu tenho esse aqui. Esse aqui não. Eu tenho esse. Eu tenho esse aqui. Esse aqui não tenho, pessoal. Esse aqui não tenho, tá? Meu amigo falou, quem tem isso aqui é bem raro mesmo. Eu podia ter pegado na época, de graça. Só que eu não peguei. Achei muito feio, tá bom? Também tem o gatinho, né? Quem não tem, tem que ter o gatinho, pelo menos. Esse cachorrinho aqui, meio feio, eu também tenho. Esse mais feio ainda, também tenho, né? O que eu acho mais bonito aqui é o gatinho, falcão aqui, né? O falcão. Os emotes do pet, eu tenho esse. Acho que é os mais simples também, né? Eu nunca comprei. Eu não gasto dinheiro com isso, tá, pessoal? Emotes mesmo, eu tenho esses aqui, ok? Esse do trono. Esse aqui, ó. Também tenho, tá? Também tenho o soco do Saitama, né? O soco do Saitama. Também tenho. Também tenho esse aqui do Debe, não sei. Esse do coraçãozinho. E esse do mestre. E esse do Tchau. Tem aqui o emote do carro, tá bom? Também tenho esses. É os mais simples, né? Que o pessoal tem, acho. Esse aqui também. Ameaçar. Da palma. Sobre as armas, pessoal. Skins de armas, eu não vou muito atrás, tá bom? Eu vou mais em moda mesmo, tá? Mas skin de armas, eu não vou muito atrás. Então, o que eu tenho aqui, é o que eu ganhei mesmo, assim, do jogo. Ou meu amigo jogando, né? Mas eu não compro skin de arma. Nunca comprei, tá? Só mesmo skins de personagens, tá? Mas skin de armas, eu nunca comprei. Aqui, ó. Aqui que o pessoal gosta de ver isso aqui, né? Quase Mestre 2, eu acho, né? Então, ele tá subindo bastante. Temporada 32 já. É, pessoal. O negócio passa, né? Eric, o teu PCzinho ainda funciona, Free Fire? Pessoal, funciona assim, né? Meio bugadinho, mas funciona, tá? Porque o jogo não é pesado. O que é pesado mesmo é o emulador, né? Deixa eu ver quanto ele tá consumindo aqui, ó. O nosso emulador, né? Só que eu tenho bastante aplicativo aberto, né? Mas o que tá consumindo mais, olha só. Em todo esse tempo que eu tô fazendo vídeo, 28 minutos. Ali no vídeo, acho que tá menos, né? Mas olha só, tá consumindo aí 1GB e 600MB, né? Então, tá consumindo bastante mesmo o BlueStacks. E eu coloquei o BlueStacks no máximo, pra consumir aí 4GB. Mas não consome, tá, pessoal? Só se você jogar um GTA V no emulador. Aí consome, tá? Mas Free Fire não é pesado, tá bom? E eu tinha a placa de vídeo, só que eu queimei, tá? Então, eu tô usando o GPU da Intel mesmo, do i7. Então, por isso que não funciona, né? Free Fire no meu PC em live. Porque o meu computador, ele não tem mais placa de vídeo. Então, na época que eu jogava, funcionava perfeitamente, pessoal. Com a GTX 960 de 4GB. Então, muita gente fala, Eric, por que você não faz mais live jogando? É por conta disso, tá, pessoal? O meu PC, o meu notebook, não funciona mais a placa de vídeo. Aí eu fico muito limitado, né? Porque só eu gravando a tela aqui, fazendo esse vídeo, o GPU tá 70%. Quando eu faço live, fica a mesma coisa. Imagina eu jogando. Então, não dá, vai travar tudo, não vai ficar legal. Então, live jogando, só se eu fazer no celular mesmo, tá? Tá consumindo aí 8GB de RAM de 16. Então, o emulador realmente é muito pesado, tá? Muita gente tá pensando em instalar no PC de 2GB de RAM. Não tem condição, pessoal, não dá. E é isso, pessoal. Obrigado mesmo quem assistiu o vídeo. Deixa o likezão aí, né, pra fortalecer o canal. E muito obrigado pela ajuda aí de todo mundo. Desculpa que ontem eu não consegui postar vídeo. Quando eu não consigo postar vídeo, é porque aconteceu alguma coisa. Sem internet, sem luz, ou porque tá chovendo, tá? Vai chegar a minha placa de vídeo no PC do Mercado Livre. Vou colocar, vai ficar muito top. Então, fique ligado aí. Ativa o sininho, pessoal. Se o YouTube não notifica, me segue no Insta. Se você me seguir no Insta, todos os vídeos que eu posto aqui no canal, eu coloco lá nos stories. Se você não recebe notificação aqui no YouTube, me segue no Insta e também os meus stories. Aí você vai ver. Opa, tem vídeo novo. Vou lá no canal. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se você gostou mesmo, divulga pro seu amigo, pra sua amiga. Se você quer assistir mais um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o vídeo aqui do lado. E é isso aí. Forte abraço a todos, falou. E até o próximo vídeo. Tchau.